Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Liana, trabalho com Perfumaria Nacional, Natura, Dora, Boticário e Cosméticos também, né? E agora tô trazendo Brand Collection, que é uma marca agora muito falada, né pessoal, procurando demais os contratipos de perfumes de grife. E quando se fala em contratipo, Brand Collection é a primeira marca a ser lembrada na atualidade. Eu sei que muitas pessoas ainda podem não conhecer, né? Mas assim, gente, é sensacional as inspirações, os frascos, olha que coisa mais linda. Esse aqui é do Idoli, de Lacombe. E também, olha o vidrinho de Jadori, que coisa mais fofa. Essas são as versões de 25ml, que tem um precinho super acessível pra quem quer conhecer, né? Que tem aí curiosidade de conhecer as fragrâncias de grife, é uma ótima opção. Eles não são colônias, a fixação é de até 8 horas, são real de parfum. Eu vou mostrar aqui pra vocês, na caixinha, ó. Não sei se dá pra vocês visualizarem, mas não é colônia, é áudio de parfum. E essas miniaturas aqui são ideais pra quem quer conhecer, né? Não quer investir muito. Eles também têm a versão no frasco maior, mas pra quem quer conhecer, as miniaturas são ideais e são muito fofinhas, né? Pra colecionar. E, de tanto as minhas clientes falarem, eu resolvi trazer aqui pro meu negócio. Eu envio pra todo o Brasil, se vocês tiverem, se vocês tiverem aí interesse, né? Em adquirir. Vou deixar aqui embaixo o link da minha loja. Eu tenho um site próprio e tenho também loja na Shopee. Aí vocês veem o que seria melhor pra vocês. Mas no meu site tá rolando frete grátis pra todo o Nordeste essa semana. Especial, semana do consumidor, gente. Então, aproveitem. E pra todo o Brasil, sai frete grátis em compras a partir de R$ 299. Então, dá pra todo mundo fazer a festa, né? Tem Eudora, tem Natura, tem o Boticário. E agora, Brand Collection. Gente, os perfumes são maravilhosos. Eu tirei já esses dois e já tô com vontade de tirar mais pra mim, porque são perfeitos. De verdade. Muito cheirosos, sofisticados, sabe? Cara da riqueza. Quando eu falo riqueza, não é questão do financeiro. É aquele cheiro refinado, né? Você se sente bem, você se sente poderosa. E quanto mais você conhece, mais você quer testar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo. Se gostou desse conteúdo e quer que eu fale especificamente de cada fragrância, que eu traga resenhas pra vocês, já deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí pros próximos vídeos que eu liberar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.